Música É, meu amigo vascaíno, quase 40 mil ingressos já vendidos aí para a partida entre Vasco da Gama e Palmeiras, partida que vai acontecer confirmadíssimo no Maracanã, domingo às 16 horas. Meus amigos, faltando aí pouco menos de 24 horas para fechar a janela, será se teremos aí surpresas agora na parte da tarde envolvendo reforços? E o seguinte, a gente vai falar bastante aqui sobre a situação da viagem do Paulo Brax lá para a Europa, porque ontem teve jornalista cravando aí que a mala vai vir cheia de dinheiro e com reforços aí na bagagem, isto mesmo, nos acompanhem aí até o final. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Começar falando aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras, jogo dificílimo, cujo qual Palmeiras deverá colocar uma equipe alternativa. O Palmeiras tem problemas sérios aí, o Rafael Veiga ontem sentiu uma lesão na coxa, o Rony quebrou o braço. Então, desfalque aí de peso para a equipe do Palmeiras. E o seguinte, meus amigos, o Vasco da Gama, né, pediu carga máxima ontem de ingressos, 70 mil ingressos serão vendidos aí com toda certeza. O Vasco que já vendeu praticamente a metade dos ingressos em menos de 24 horas. Então, o torcedor do Vasco tem que correr e você que for ao Maracanã, você vai ver uma equipe do Vasco aí muito aguerrida. O Maurício Barbieri vai repetir a equipe a qual venceu o Atlético Mineiro lá no Mineirão no último final de semana. E olha, meu placar para o jogo, com todo o respeito ao Palmeiras, será 2x1 para o Vascão da Gama, hein? Deixe o seu placar aí nos comentários e, ó, o Maraca é nosso. Bom, sobre essa situação aí envolvendo reforços, né? Estamos aí há menos de 24 horas aí para poder fechar a janela. A janela fecha aí amanhã. E o Vasco aí correndo contra o tempo para poder fazer anúncios. Hoje, na parte da manhã, a gente tomou conhecimento aí que o Caralajal deverá ser aí efetivamente anunciado hoje. Só falta só a parte aí de documentações aí para o Vasco fazer esse anúncio. Nada aí que seja tão complicado deverá ser o 17º reforço do Vasco da Gama para a temporada. Ainda assim, o Vasco tenta aí, no apagar das luzes, a concretação do Paulo Roberto, o jogador lá da equipe do Remo, que pertence ao Náutico. Um bom volante aí, certo? O Vasco sondou a situação do atleta e está tentando aí um desfecho. Conforme o Jorge Nicola trouxe ontem, na parte da noite, o Vasco também tenta uma situação junto ao Santos para que o jogador seja liberado. O Vasco tem interesse no jogador lá do Santos, né? O Vasco que já trouxe o Juan Seco, também trouxe aí o Carabajal, vem mais outro jogador do Santos. Então, essa tarde promete ser uma tarde muito agitada. Tão agitada quanto essa tarde aí de hoje, é a situação do Paulo Brax lá na Europa. Por quê? O Paulo Brax foi a Paris para que efetivamente possa bater o martelo aí com relação ao teto orçamentário dos gigantes da colina para o segundo semestre, certo? O Vasco da Gama, há quem diga aí que vai investir cerca de 30 milhões a 40 milhões de reais aí em três ou quatro reforços para fechar o ciclo desse ano de 2023. No entanto, ontem a gente teve uma informação lá do Alô Turma dizendo que vem mais dinheiro aí na bagagem. E também o Paulo Brax estaria alinhando a possibilidade de trazer jogadores que atuam aí na Europa, certo? Já para o segundo semestre. O Vasco da Gama aí que vai atrás aí de um atacante, um camisa 9, um jogador de lado de campo aí, e aquele camisa 10. Até porque tomei conhecimento aí ontem que essa situação aí do Carabajal é um jogador que chega a princípio para poder compor o elenco e o verdadeiro 10 aí o Vasco vai ao mercado para poder trazer. O Vasco vai ter aí cerca de 2 milhões e meio de reais a mais para poder investir. Então, a gente fica naquela expectativa aí de coisas vindas lá da França, lá de Paris, coisas positivas envolvendo a saída aí do Paulo Brax, certo? E o seguinte, pessoal, sobre essa situação aí de grana, entrando aqui no Vasco da Gama, o Paulo Brax havia dito no primeiro momento que o investimento do segundo semestre não ia ser tão pesado assim igual foi aí no começo do ano. Então, vamos aguardar para a gente ver como que fica toda essa situação, mas com possibilidades aí, segundo a imprensa, da gente ter reforços chegando hoje, sendo anunciados aí e efetivamente tendo aí a possibilidade de um teto orçamentário maior com dinheiro vindo na bagagem aí do Paulo Brax e também situações de reforços de peso aí da alceleja do bolo aí para o próximo semestre. Aguardar para ver aí, certo? Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!